Emaném rua lá convida e ao Hospital Referral Maliana, tampa sofre moraxe dengue. Diretora Clínica Hospital Referral Maliana, Madalena da Costa Márquez, da RTTL, e já no serviço fatem informa, além de emanar em rua lá convida, o Hospital Mós resista paciente dengue, hamoto, ruanulo, durante fulanzanero. Pacientes que sofre dengue, fibra, total sanado, ruanulo, dengue, hemorragia, hamoto, na inha. Emaném rua, Xem região, cala, ue as lembra, za?" Sega Mcazul skip qua遮bol slu durmaf'alда vindo, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL